Tão adiando pra quando o carnaval passar Só não se sabe que ano só vai ter mais Março passou e as águas não virão Já ficou pra trás Abril fechou, maio já vai terminar E a promessa de ser melhor De dizer que ama o pai Fica pra depois O agora nunca é pra já Tão esquecendo que logo tudo vai mudar E não se sabe que ano só vai ter mais um Junho dançou e não foi São João Sol não se vê mais Julho esfriou, agosto vai desgostar E a promessa de agradecer De ficar com aquela mulher Fica pra depois Sou agora, nunca é pra já Setembro, nem lembram Outubro, inventam Novembro, descobrirão Dezembro, verão Verão, verão, verão Verão, verão, verão Verão, verão Tão acordando Começando a preparar Só não se sabe Que em janeiro é o fim Dezembro, verão